Nós iniciamos o Conversa Franca de hoje trazendo um dado preocupante. Uma pesquisa divulgada na sexta edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil aponta que nos últimos quatro anos houve uma redução de quase 7 milhões de leitores em todo o país. De uma coisa é certa, os brasileiros estão cada vez lendo menos livros. De acordo com os dados da sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, pessoas que não têm o hábito de ler um livro, ainda que didático ou religioso, são a maioria no país, representando 53% da população. Este pedagogo e escritor de livros infantis explica quais os fatores que apontam para essa diminuição de leitores no país. É interessante mencionar que o acesso à leitura precisa muito de políticas públicas para a criança ter acesso a essa questão educacional. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, onde nem todos têm acesso à educação pública de qualidade, e isso reflete na qualidade da leitura. Não só a internet, mas também outros segmentos, como videogames, os próprios jogos, de modo geral, as telas na sua magnitude, rede social, tudo isso acaba sendo o inimigo, de certa forma, dessa questão da leitura. É a primeira vez que se chega a esse resultado desde 2007, quando foi feita a primeira consulta. O aumento da fatia de brasileiros que não incluem a leitura entre seus hábitos pode ser vista desde 2015. Naquele ano, 44% eram não leitores. Quatro anos depois, em 2019, esse montante da população pulou para 48%. Em nove anos, o Brasil perdeu 11,3 milhões de leitores. As bibliotecas, por exemplo, são espaços culturais e educacionais essenciais nos dias de hoje, principalmente para criar o hábito da leitura. Hoje, são quase 7 milhões de leitores a menos em todo o país. A primeira vez na história que o levantamento aponta que a maioria dos brasileiros não lêem livros. Para este professor de redação, alguns fatores foram determinantes. Nós vivemos imersos na tecnologia. São cada vez mais pessoas adeptas dos aparelhos eletrônicos por conta do sistema capitalista e globalizado. Com isso, especialmente jovens, eles têm lido menos, em especial o livro físico, e têm destinado muito tempo às redes sociais. Então, existe a leitura como um hábito que não é mais prazeroso para os jovens. Como educador, como é que o senhor estimula os seus alunos a se tornarem leitores? Os alunos, eles são motivados a ler as obras literárias, conhecer os personagens, todo o contexto político e histórico dessas obras, fazer leituras diárias, conhecer os resumos dessas obras e também poder aplicar nos textos dissertativos. É uma forma de fazer com que o livro esteja inserido diretamente nas aulas. E cada um sabe do peso e da importância que a leitura traz para o conhecimento, além de viajar nas páginas do livro usando a imaginação, como a Tainara, que explica qual foi o primeiro livro que ela teve contato. Eu tive contato porque meus professores sempre elogiavam os livros e aquilo me despertou, algo dentro de mim. E com a leitura do livro, me fez ver que eu posso viver em outros mundos além do mundo real. Já o Francisco explica a importância da leitura para ele. Além do conhecimento, a leitura também é uma diversão. É uma diversão que você pode usar tanto para adquirir mais conhecimento, um vocabulário muito bom, um repertório maravilhoso. Então isso vai te ajudar bastante. A Arehana, por exemplo, não tinha nenhum hábito de leitura. E hoje ela já consegue pegar livros para ler. Eu confesso que não tinha nenhum hábito de pegar um livro para ler por livre e espontânea vontade. Mas depois que começou a preparação em si para passar na faculdade, eu vi a necessidade de ler algumas obras literárias, ler algumas frases de alguns autores que ajudariam no meu repertório para a redação. E aí E aí